Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que a Cassini, depois de ter batado várias charadas sobre Saturno, ela resolveu mais um dos grandes mistérios do planeta dos anéis. A Cassini descobriu qual é o período de rotação de Saturno. Exatamente. Quanto será que dura um dia em Saturno? Agora a gente sabe, graças a Cassini. Vamos entender tudo isso? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. No vídeo de ontem, eu trouxe um vídeo de ontem para vocês, onde eu mostrei aí grandes descobertas feitas pela sonda Cassini. A Cassini descobriu principalmente qual é a idade dos anéis de Saturno, descobriu qual é a massa dos anéis de Saturno e descobriu também fatos ali, feições, certas variações interessantes que dizem respeito à estrutura interna do planeta Saturno. Isso tudo graças ao gran finale da sua missão, quando ela passou ali pertinho de Saturno, entre Saturno e os anéis, naquele gap ali, ela passou ali 22 vezes e graças a isso ela conseguiu fazer todas essas medidas. Beleza? Então, isso aí foi ontem. O artigo foi publicado na revista Science com tudo isso. Porém, um dos mistérios ainda não tinha sido revelado, pelo menos, ou resolvido até então. Existe um grande mistério sobre Saturno, desde que ele começou a ser estudado, que é quanto ao seu período de rotação. Nunca foi possível medir com precisão o período de rotação de Saturno, ou seja, quanto que dura um dia em Saturno. Ninguém tinha essa resposta. É uma coisa que parece até, né, óbvia, né, mas ninguém tinha essa resposta. Você não sabia dizer quantas horas dura o dia em Saturno. Lá no ano de 1981, a sonda Voyager passou por Saturno e ela conseguiu medir ali usando o campo magnético do planeta. Ela fez medidas da rotação do planeta e ela chegou a um valor de 10 horas e 39 minutos. Depois, a própria Cassini chegou a usar também o campo magnético do planeta para fazer medida do período de rotação, só que, para vocês terem uma ideia, ela fez medidas que davam 10 horas e 36 minutos e medidas que davam 10 horas e 38 minutos, aliás, e medidas que davam 10 horas e 48 minutos. Ou seja, uma incerteza muito grande. A gente não sabia exatamente qual era o período de rotação do planeta Saturno. Porém, lá em 1982, um grupo de pesquisadores, eles já tinham vislumbrado uma maneira diferente de se medir o período de rotação de Saturno. A ideia deles era realmente, assim, sensacional. Eles falavam que os anéis de Saturno, eles podem funcionar como sismômetros, ou seja, aqui na Terra, né, a gente liga o sismômetro no chão. Quando tem um terremoto, você abala ali as estruturas da Terra e as ondas que trafegam pelo interior da Terra são registradas por esse sismômetro. A ideia deles era mais ou menos a mesma, só que usar os anéis como sismômetro. E qual que era a ideia deles? Saturno tem uma estrutura interna. Saturno tem variações nessa sua estrutura interna. Então, a ideia dos pesquisadores era fazer uma maneira dos anéis, ou descobrir maneiras de como medir isso nos anéis. porque à medida que você tem uma variação interna dentro de Saturno, isso aí causa uma variação no campo gravitacional do planeta. E essa variação no campo gravitacional do planeta acaba afetando os anéis. Então, qual que era a ideia deles? A ideia deles era bem simples. Era você olhar a variação nos anéis, então você ia ver aquela variação, e você media quanto tempo aquela variação voltava a se repetir. Com isso, você tinha, então, uma medida da rotação do planeta. Aí você pode estar perguntando por que o campo magnético de Saturno é ruim para fazer essa medida. O campo magnético de Saturno, ele é praticamente alinhado com o seu eixo de rotação. E quando você vai fazer qualquer trabalho, principalmente na área de astronomia, você está atrás de diferenças. Se as coisas são muito iguais, se não tem diferença entre elas, você não consegue medir, fazer as medidas necessárias. E o fato do campo magnético estar praticamente alinhado com o eixo de rotação, isso não gerava uma diferença suficiente para você medir a rotação do planeta. Por isso que medidas feitas com o campo magnético não davam resultados precisos, davam uma incerteza muito grande. E essa ideia que os pesquisadores propuseram foi lá em 1982. Eles não tinham como fazer isso, nem como demonstrar que isso era verdade. Eles tiveram que esperar anos e anos, décadas, até que a sonda Cassini estivesse ali perto, pudesse então olhar ali aqueles anéis, olhar essas variações de perto, e a partir dessas variações que ela estava olhando, ela poderia então medir a rotação do planeta. E foi exatamente isso que ela fez aí, dentro do gran finale da sua missão, ela fez as medidas mais precisas do período de rotação do planeta Saturno. e agora a gente sabe exatamente qual é o seu período de rotação. O período de rotação de Saturno, ou seja, um dia em Saturno, medido pela sonda Cassini, usando essa técnica aí que eles estão chamando de sismologia dos anéis, dura 10 horas, 33 minutos e 38 segundos. Ou seja, é mais rápido do que eles pensavam anteriormente. E tudo isso graças às medidas de variações internas de Saturno, e essas variações que os anéis sofrem, que os anéis sentem essa variação por causa da variação gravitacional. Com isso, não tem mais o que dizer, né? Eu falei ontem pra vocês que a missão da Cassini é realmente uma missão espetacular, pessoal, tá? A quantidade de informação, de dados, de resposta que ela está trazendo pra gente é algo assim fora do comum, tá? Então tá aí mais um grande resultado, mais um grande mistério revelado sobre o gigante, sobre o rei, sobre o senhor dos anéis do sistema solar. Agora a gente sabe que quando alguém te perguntar, você já sabe responder. Quanto que dura um dia em Saturno? 10 horas, 33 minutos e 38 segundos, de acordo com os resultados da sonda Cassini. Tô deixando o jabá pro final. Vocês já sabem que domingo, né? Na noite de domingo pra segunda, tome muito cuidado com isso, porque tem muita gente falando que o eclipse vai acontecer no sábado. Não, o eclipse, ele não acontece nem no sábado nem no domingo. Ele acontece, na verdade, na segunda-feira. Na verdade, na madrugada, de domingo para segunda, a partir da meia-noite, eclipse total da lua. Tô com a camiseta aqui, ó. Tá agora, infelizmente, não dá mais tempo de você comprar ela pra receber até o eclipse, né? Mas, ó, continuindo na loja, a estampa vai ficar lá, porque é muito bonita, né? O lobo aqui, o Ivando, para a lua cheia, eclipsada. Eclipse total da lua, dia 21 de janeiro de 2019, live aqui no Space Today, a partir da meia-noite. O link tá aqui na descrição pra vocês. E venham, porque durante a live nós vamos fazer um anúncio muito importante. Vocês vão ter um anúncio aqui sensacional, uma coisa que o Space Today preparou aí, especial para todos vocês. Então, venham aqui para a live no dia 21, que vocês vão ficar sabendo de tudo isso. Esse é o primeiro recado, e passem lá na spacetodaystore.com. O segundo recado é que o pessoal que é apoiador do canal já sabe de tudo isso, antes que todo mundo. Para você se tornar apoiador do Space Today, você tem três maneiras. Apoia.se barra Space Today, patreon.com barra Space Today, ou o botãozinho aí no YouTube, aí do lado, de ser membro do canal. Qualquer uma das três maneiras, você se tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite.gmail.com e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Um outro recado importante é que o Space Today é parceiro da Campus Party 2019, então, o evento que vai de 12 a 17 de fevereiro de 2019, o Space Today é parceiro. Se você quer comprar seu ingresso com desconto, link na descrição com o cupom do Space Today. E para terminar, mas não menos importante, vote lá, o Space Today está concorrendo ao prêmio do Canaltech. Eu acho que a votação é até hoje. Eu acho que a votação é até hoje. Então, corre lá. Se ainda der para votar, vai lá. Eu não sei se ela terminou já ou será até hoje, tá? Corre lá, Canaltech, o link está aqui na descrição para você votar no Space Today como o melhor canal de ciência no YouTube. Dados os recados, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho